Olá, salve, salve! É isso aí, gente! Estava passando aqui pela estrada e ouvi esse barulho. Resolvi ver aqui realmente o que estava acontecendo. E é realmente um rio. Ouça isso, gente. Olha que barulho lindo. Olha que coisa sensacional. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Olha isso. E aí, beleza. Olhando para um rio desse, eu lembro realmente de quando Jesus aproximando de um poço onde tinha uma mulher chamada Mulher Samaritana e Jesus Cristo realmente pediu para ela um pouco de água. Ela era judeu e ela é samaritana e ela realmente sentiu que ele não deveria estar fazendo aquilo porque judeus não realmente se davam bem com os samaritanos. E então, Jesus Cristo disse para ela, olha, como sendo... Se tu soubesses, mulher, quem é que te pede de beber tudo que lhe pedirias e eu te daria água viva. E ela realmente não estava entendendo de que água era. Mas Jesus Cristo falava da sua própria presença. E aqui eu estou vendo esse rio realmente fluindo aqui, tanta água. Olha que beleza, gente, correndo aqui dentro desse mar. Aí Jesus Cristo disse para ela, olha, se tu conheceras o dom de Deus e soubesse quem é que te pede água, tu que lhe pedirias e eu te daria água viva. E Jesus Cristo falava realmente da vida dele na presença daquela mulher. E é isso. A água realmente é símbolo de vida. E o que nós estamos vendo aqui, olha isso, em poucos dias que começou a chover, nós temos aqui uma enorme quantidade de água. O próprio Jesus Cristo diz, olha, eu sou a água da vida, eu sou o pão da vida. Deixa eu mostrar para vocês aqui, essa beleza aqui, gente, olha isso. Deixa você um pouquinho com cuidado aqui, para ver se eu consigo pegar um ângulo melhor. E aí, gente, vocês estão conseguindo me ouvir, o carro do barulho aqui da cachoeira. Olha que coisa linda. Pena que nos dá para mostrar um pouco mais lá embaixo, gente. Está lindo isso aqui, viu? Olha isso. Ao chegar nesse vídeo, não esqueça de deixar o seu joinha, se inscreva, compartilhe. E se é sertão baiano, é que na Bahia, é em Pirifá na Bahia. É isso aí, gente. Vamos que vamos. Acredito que tem muita fome de chuva, que ainda deve pegar muita água aqui. Nesse lugar aí. A estrada está do outro lado. Vou dar um zoom aqui para vocês verem. Fica ali do outro lado. Olha isso. Estou de bola. Muito lindo mesmo, viu? Está bom? Está bom? Está bom?